Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desenho com mais um vídeo aqui Nesse vídeo pessoal que eu estou ensinando aqui Como vocês podem estar ativando o modo não perturbe Há duas maneiras que você pode fazer esse processo E eu vou estar mostrando elas aqui para vocês nesse vídeo A primeira delas é você clicar uma vez no seu botão de baixar o volume E clicar aqui na luazinha que aparece Baixar o volume, clicar na lua Pronto, ative o modo não perturbe Certo? É uma das possibilidades que você tem de estar ativando essa função A outra é você acessar as suas configurações Pesquisar aqui por Pesquisar por perturbe, que aparece a opção não perturbe Que fica em sons e vibração E ativar ela por aqui Certo? É uma maneira muito mais simples que você está ativando ela por aqui Clicando em abaixar o volume do que acessando ali Mas essas são duas maneiras que você pode fazer esse processo Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aqui o like para estar dando o vídeo para a gente aqui do canal Até a próxima pessoal Valeu e fui!